Na quarta-feira passada, dia 8, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite consolidar ocupações irregulares antigas e novos desmatamentos nas áreas de preservação permanente às margens de rios que cortam as cidades. Para ambientalistas e partidos de oposição, trata-se do mais grave retrocesso na legislação ambiental imposto pelo Congresso nos últimos anos. Acompanhe na reportagem de Alex Mirhan, do Brasil de Fato. A bancada ruralista na Câmara dos Deputados, com o apoio do governo Bolsonaro, aprovou no dia 8 de dezembro, já na reta final do ano legislativo, o projeto de lei 2510, de 2019. Ele passa aos municípios a tarefa de regulamentar a área de preservação às margens dos rios nas cidades. Agora, as metragens de áreas de proteção ficarão a cargo das câmaras legislativas municipais. Ambientalistas e partidos de oposição veem um enorme retrocesso ao Código Florestal. O projeto aguarda apenas a sanção presidencial para se tornar lei. Quando a gente falava das boiadas do Ricardo Salles, que eram boiadas em normas infralegais, que podem ser alteradas por um novo governo que venha por aí. Neste caso, é uma norma permanente, uma lei federal que vai entrar em vigor. Portanto, os danos em relação a ela são permanentes. Na prática, o projeto permitirá que novos desmatamentos e ocupações sejam feitos em áreas de proteção ambiental, as APPs, além de consolidar ocupações regulares já estabelecidas. Isso aumenta os riscos de enchentes, deslizamentos de terra e, principalmente, compromete os recursos hídricos brasileiros, cada vez mais escassos e ameaçados pelas mudanças climáticas. A vegetação, em grande parte, de capinzais, que compõem a mata de vegetação ciliar, elas trazem essa função de proteger o recurso hídrico. Ou seja, proteger dos malefícios que podem chegar até ele, como poluições. Nilton Tato, deputado federal pelo PT paulista, relembra que, antes da aprovação, os deputados já rejeitaram as emendas ao projeto feitas pelo Senado, que reduziria parte dos impactos ambientais. Entre as emendas, havia a exigência de análise técnica de áreas já ocupadas e a manutenção das margens de proteção atuais para áreas ainda não ocupadas. Nós temos cada vez mais, e é mais frequente, em especial nas médias e grandes cidades, quando você tem uma grande tempestade, o desmoronamento de morros, são áreas de preservação permanente, que estão sendo ocupadas e que, depois, as pessoas que ocupam essas áreas perdem os seus investimentos e, muitas vezes, perdem a vida. Nós estamos vendo um exemplo agora que está acontecendo com essa tempestade, essa chuvarada no sul da Bahia. Todo ano, a gente assiste isso em algum lugar do país. Atualmente, o Código Florestal determina que as faixas de APPs dos rios variam entre 30 e 50 metros, dependendo da largura do curso d'água. Código esse que começou a tomar forma no longínquo ano de 1965, com o objetivo de proteger a agropecuária do seu próprio desmatamento indiscriminado. Em 1986, o novo Código Florestal passaria a vigorar, com ampliações nas faixas de proteção permanente às margens dos rios e córregos. Além do imediatismo e da inconsequência dos congressistas que viabilizaram a aprovação do projeto de lei, o deputado petista também considera que há interesses privados em jogo, que terão seu caminho facilitado pela descentralização das decisões. Nós temos hoje uma pressão muito grande do setor imobiliário, que quer jogar para o município, porque ali no município, o setor imobiliário tem uma capacidade de pressão e de lobby muito grande sobre as câmaras de vereadores e sobre as prefeituras. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.